Olá meus amigos tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero esclarecer um problema que está ocorrendo que algumas pessoas me encaminharam vídeos de outros canais, dizendo que eles estão repostando os meus vídeos e nessas repostagens eles estão fazendo chamadas muito mentirosas, chamadas do tipo 14º já foi aprovado, saiba como receber aqui. E eu fui procurar e eu vi uns dois ou três canais com esse tipo de postagem. O que eu quero dizer para vocês? Já esclarecendo, esse ano a gente não consegue. O presidente que poderia fazer já saiu de férias, está de férias, está curtindo uma praia, os deputados, senadores já saíram, já não estão trabalhando então não tem a possibilidade mais do 14º sair. E está tendo esses vídeos aí ainda mencionando a questão do 14º o 14º saiu, foi aprovado agora e estão repostando os meus vídeos. E algumas pessoas falaram, olha, essa chamada não está legal e eu fui ver, não são os vídeos meus, tá? São pessoas de outros canais colocando os meus vídeos, baixando o meu canal e colocando da mesma forma que eu coloco. Então eu estou aqui só para prestar esclarecimento para vocês. Esse ano não é possível o 14º, não dá mais, tá? O presidente lá na praia eu duvido muito que ele vai editar uma medida provisória para vocês. Infelizmente, Câmara e Senado já não estão trabalhando. Então, a gente conhece bem o nosso Brasil e sabe que a gente lutou até onde dava para lutar, até onde tinha que lutar, mas nesse momento, agora a gente sabe muito bem que não pode sair e é bem provável que não vai sair. Então, vídeos que você está vendo chamativo, é, já saiu, aprovado. Evita esse tipo de canal, tá? E principalmente se você ver que não é o meu canal e está colocando algum vídeo meu lá, tudo bem a pessoa mencionar, colocar um trecho do vídeo, tudo bem. Mas baixar o meu vídeo e postar como se fosse o meu canal e ir colocando título mentiroso, isso não é legal, tá? Isso não é bom, não agrega, não traz benefício nenhum. Então, eu peço para você que esteja fazendo esse tipo de coisa, baixando direto e colocando o vídeo inteiro, faz isso não. Coloca os créditos, coloca tudo certinho. Eu não me importe você colocar vídeos do meu canal, mas coloca os créditos. Canal do Dr. Sandro Luz Gonçalves, Salves, é, embaixador, se quiser colocar, embaixador dos aposentados, pode colocar, tá? Pode usar o vídeo, o importante é que quanto mais pessoas saibam. Só que evita colocar títulos mentirosos e postar o vídeo na integralidade, isso é ruim. Coloca um trecho, coloca uma menção, dando valor, tá? Do trabalho que a gente faz, na luta que a gente faz. É só isso que eu te peço, tá bom? Então, esclarecendo para vocês, não é mais possível o décimo quarto sair, é fato. Segundo, vai colocar um vídeo? Coloca, mas coloca, assim, dentro do... das normas, sabe? Faz a menção, dá os créditos, pede apoio, aí tudo bem, aí tá legal, tá? Então, só estou esclarecendo porque algumas pessoas estão me mandando, achando que o canal é meu, achando que sou eu que estou colocando esses títulos mentirosos, tá? Então, não é assim que funciona, tá bom? Então, se você vê um canal dessa forma, colocando um título mentiroso com o meu vídeo, vai lá e olha, esse é o canal do Dr. Sandro Luz Gonçalves. Se não for, cai fora desse canal, tá bom? Fica aqui o recado e abraço para vocês, se Deus quiser, a gente vai conversando. Daqui até o começo do ano é conversa, é falar sobre política, é falar sobre a nossa bancada, mas agora, infelizmente, é... brigar mais, só uma coisa ou outra que talvez a gente consiga, mas a gente sabe da dificuldade, agora é mais a bate-papo, é a gente interagir e nunca deixar a chama se apagar, tá bom, pessoal? Abraço e fica com Deus. Abraço e fica com Deus.